Que ingrediente incrível! Com certeza você usa aí nas suas receitas, né? Azeitona é um fruto da oliveira. Ele concede personalidade e sabor em diferentes pratos. Inclusive, através do delicioso e aromático azeite de oliva. Quem não usa azeitonas? Ou nunca usou pra dar sabor a alguma receita? Eu creio que todo mundo já usou e usa. Porque ela tem destaque na nossa culinária. Aliás, na culinária do mundo inteiro. Ela dá sabor, ela dá textura a vários pratos. Inclusive, nessa viagem eu aproveitei bastante. Porque azeitonas maravilhosas existem por lá, né? Eu estava no lugar de maior produção de azeitonas do mundo. Aqui é Angela Xavier e eu convido você a vir comigo até o finalzinho do vídeo pra você conhecer o outro lado desse ingrediente das nossas receitas. Ou seja, os seus efeitos terapêuticos. Do pé de azeitona até o prato, o caminho é meio longo. Ela pode ser colhida verde ou madura. Sabe a azeitona preta? Pois é, não é outra espécie não. Ela é a azeitona verde que amadureceu. Mesmo maduras, elas não são consumidas dessa forma. O sabor é muito amargo. Por isso, elas precisam ser preparadas em conservas ou então serem usadas na produção do azeite. Elas contêm gordura monoinsaturadas, vitamina E, vitamina A, cobre, cálcio e vários antioxidantes. Inclusive, a quercetina. Todos esses nutrientes, eles são essenciais, principalmente pra nossa saúde, mulheres. Pesquisadores da Itália e da Grécia se uniram pra estudar o azeite de oliva e a azeitona em conserva. Pra publicarem um livro que eles estão escrevendo sobre os constituintes, os componentes bioativos da azeitona e do azeite de oliva. Existem várias formas de conservar a azeitona. Processos artesanais são mais naturais e adicionam apenas salmura. Ou seja, água com sal. Só isso. A forma artesanal, ela usa sal marinho, geralmente, justamente por ter menos iodo, que vai ter menos influência sobre aquela conserva. A água, ela é trocada várias vezes ao longo de 120 dias, tá? Que é o período que a azeitona vai ficar pronta. Você deve estar pensando, mas e a quantidade de sódio? O que fazer? Olha, uma dica é lavar. É deixar as azeitonas de molho na água filtrada por uns 10 minutinhos antes de usar. E escorrer a água. Já vai sair bastante sal. E usar com moderação também, né? Porque é um alimento que tem gorduras e tem outros elementos. Então, como tudo na vida, né? A gente tem que fazer com certo equilíbrio, sem perder os benefícios daquele alimento. Então, comer com moderação, mas comer, usar para aproveitar, porque os benefícios são muitos. Sendo necessário apenas 6 azeitonas por dia. Olha aí, é bem pouquinho. Para poder aumentar a quantidade de nutrientes no nosso organismo. A azeitona é rica em antioxidantes, o que significa que todas as vezes que nós comermos, a formação de radicais livres será combatida. Vai evitar a formação de radicais livres. E isso vai facilitar a eliminação de toxinas, vai prevenir o câncer, principalmente o câncer de colo. As doenças cardíacas também, a perda de peso, ela ajuda na perda de peso. Ela deixa a nossa pele mais saudável, por causa do ácido oleico e também dos polifenóis. Ela vai reduzir também o estresse oxidativo do cérebro, das nossas células, dos nossos neurônios, melhorando a memória. A pelezinha, sabe? Essa pelezinha que fica por fora dela, ela possui o ácido maslínico, que vai impedir a proliferação de células cancerosas. Ela controla o apetite através dos ácidos graxos e vai retardar o processo digestivo, que vai estimular também a colicistoquinina, que é um hormônio que envia mensagens de satisfação ao cérebro. A presença do óleo cantal, ele é um potente anti-inflamatório que age de forma semelhante ao ibuprofeno. Na verdade, é como se fosse um ibuprofeno natural. As aceitonas, elas também são antivirais. Elas melhoram a defesa do nosso corpo, pela ação justamente dos antioxidantes, das vitaminas e dos minerais. A azeitona, ela funciona como uma fábrica de ossos. Pesquisas recentes demonstraram que a oleuropeína, nome estranho, né? Ela melhora a formação dos osteoblastos. Sabe quem são os osteoblastos? Os osteoblastos são as células jovens dos nossos ossos. Ou seja, são células que formam os nossos ossos. Enquanto que tem os osteoblastos, que são células já envelhecidas, que faz desgastar os ossos, né? Então, a alta quantidade de gordura monoinsaturada, ela reduz também o risco de obesidade. E melhora a sensibilidade e o equilíbrio da insulina. E reduz também aquela barriguinha. Aquela, né? Porque essa daqui não tem, não. 100 gramas de azeitonas é composta de 10 a 15% de gordura saudável. E 80 a 85% de água. Essa combinação, ela é ótima pra hidratar o corpo e aumentar a energia. Uma energia que você vai liberar lentamente. Então, você tem assim uma energia pra você gastar por um tempo mais longo. As vitaminas e minerais, elas também ajudam a dar ao corpo os nutrientes que vão reduzir o estresse e melhorar o humor. A azeitona, ela é excelente fonte de ferro, que aumenta o número de glóbulos vermelhos. Com isso, vai aumentar também a oxigenação dos tecidos do corpo. As fibras e as gorduras monoinsaturadas, elas vão ajudar a regular o intestino. Fortalece também o sistema imunológico, devido às inúmeras substâncias antioxidantes, os flavonoides, carotenoides e a vitamina E. Incrível, né? Que frutinha pequenininha com tantos benefícios pra nossa saúde. Gostou? Faz sentido pra você usar a azeitona aí nas suas receitinhas? Que além de sabor, vai conferir todos esses benefícios pro seu corpo? Então, tá aí a dica. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Obrigada por assistir este vídeo. Nestes mais de 30 anos trabalhando com saúde, eu descobri muitas coisas importantes para você viver com mais qualidade de vida. Se você gostou deste vídeo, assista este vídeo à minha direita, que eu preparei com muito carinho pra você. Eu te vejo no próximo vídeo.